Música Fortaleza, clube de glória e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido e idolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração Altivo, tua vida sempre foi um marco Tu agora está crescendo também Salve o tricolor de aço Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vlog E o vlog de hoje vai ser muito legal Porque vai ter a participação de pessoas muito especiais Vou tentar registrar o máximo que eu puder Para mostrar para vocês E é isso, eu espero muito que vocês gostem Já estou aqui no uniforme E é isso gente, eu vou gravando aí À medida que eu encontrar alguma oportunidade Para mostrar para vocês Eu vou registrando, tá bom? Então até daqui a pouco Música 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 O que é que a gente vai jogar, isso aí? Ah, tá aí a explicação. Obrigado com esses caras, você não precisa do vaso. Manda pé aí, pão do pezinho. A gente tá lá dormindo do vaso, meu Deus. Tá aí, eu preciso do vaso, mano. A PEPA tem razinho com esses caras. E a gente tá com raio do vaso, centro de Fortaleza? Não tem tempo, gente. Esse cara tá ganhando remédio, não. É o quê? São os quatro. Não, a gente tá aí, aí tá a explicação. Não, a noção da JGT, não. Aí está a explicação. Eu não disse que tinha que encontrar com a pessoa do vaso? E é uma esmarradão, velho, tudo assim, ó. Eu não disse pra... Não, não, não. Vixe, vem. Vixe, vem. Alta das emoções. Alta das emoções. Alta das emoções não, que eu me lembrei que tem fumaça lá. Cada uma passou. Alta das emoções. Opa! E aí Nem revistaram ele, mano, para! O que você é forte? O que você faz? O que você faz? Eu vi! Tão bonitinho lá! Ele todo sério, quem vê fez! Claro, ele me cai de sério Olha a sua foto A minha foto no seu tamanho Tá alturando O teu pai levantou a camisa Eu achei que era pra levantar também Aí eu fui Serviu Tu faz isso? Eu fiz assim tipo O dia é muito engraçado A gente só vai sair do estádio agora Quando tiver a noite Vamos entrar! Uhu! Vamos entrar! Olá! Olá gente, eu sou a Alif Maria e eu sou o Ney Acho que a gente nunca deu assim por muito tempo Tipo assim Sim D A gente já tava sentindo o gostinho Tá! E tá ali focado Nem pisca! Pausa! Os meninos foram lá no banheiro masculino E eu tô aqui com a minha mãe Olha, bem grande E tá sendo muito divertido Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar E daqui a pouco vai começar o jogo Daqui a pouco vai começar o jogo Vamos lá! Momento histórico! Vamos entrar no estádio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai ganhar de 2 a 1 Quem vai fazer o gol? Edinho e Oswaldo e Thiago Reis de desconto Beleza! Registrado! Eu acho que vai ser de 1 a 0 ou 2 a 0 do ponto da lei Dois palpites? Ah, então eu tô na ideia! É porque um vale pro meu e eu tô no prato, entendeu? Tá vendo? E eu acho que o gol provavelmente ou vai ser do Edinho ou... Não dá ou tô! Pronto! É desse movimento! Desmoço Desmoço E aí E aí Daqui a pouco, vocês assistem a mais uma grande partida de futebol, doça, brinque, nisse e fiquem tranquilo, pois a nossa legação é batata, que faz saída de emergência, no caso do grupo, não cura, e não cura a saída, não esqueça, temos o sistema de roupa de incêndio, mudem as estruturas, estão espalhadas, e não cura a saída de novo, não cura a saída de novo. Um minuto de colocar Eu acho que 2x0 compõe cada terra, só peço para sentimento. Geralmente falta igual de fazer gol aqui na trave do lado esquerdo. Geralmente falta igual de fazer gol. Geralmente falta igual de gol. Geralmente falta igual de gol. Geralmente falta igual de gol. O que é isso? 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 Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!